Já nos encontramos aqui há cerca de 50 minutos e o carro de António Guterres continua ali estacionado à porta do hotel de Kiev onde pernoitou para se encontrar com o Volodymyr Zelensky. Está tudo atrasado e não se percebe porque que o secretário-geral das Nações Unidas foi deixado neste carro à porta do hotel onde ele próprio pernoitou, à espera de uma luz verde de segurança para se encontrar com o Zelensky. Guterres apenas saiu para tirar um casaco. De facto está há quase uma hora dentro desta carrinha da ONU sem sinal de quando é que poderá efetivamente seguir para o Palácio Presidencial. Vai ser uma reunião importante relacionada com o Acordo dos Cereais que expira agora no dia 18 de março. Guterres vem a Kiev pessoalmente num momento sensível das negociações tentar desbloquear este entendimento essencial para escoar a produção alimentar ucraniana. No fundo também um fator importante para garantir a segurança alimentar no mundo. da ONU sem sinal. No fundo também um fator importante para garantir a segurança alimentar. No fundo também um fator importante para garantir a segurança alimentar. que é a segurança alimentar.